E aí pessoal, vamos aprender como você arreia uma cela? Na hora que você precisar, chama seu amigo ou você mesmo vem nesse vídeo aqui Tá legal? Que eu vou ensinar vocês como que arreia uma cela de uma forma completa Vou começar aqui pelo loro e os estribos Tá bom? Vou ensinar aqui vocês Duas técnicas Esse daqui é o loro e o estribo Vem cá pro pessoal ver Aqui embaixo da abinha da cela tem uma parte da estrutura da armação da cela Tá legal? Armação aqui de fibra e de vidro Aqui no caso é o seguinte Se você passar dessa forma e puxar ele Ó O loro vai sair por cima da aba da cela Tá legal? Dessa forma ele sai por cima da aba da cela Isso é muito bom pra utilizar em pista Pois que dá maior liberdade de movimentação E trabalho também com a cela Agora se você passar aqui por debaixo da aba da cela Naquele mesmo local ali ó Ele vai Vai ficar o loro por debaixo da cela E isso é muito usado Pra preservar a aba aqui da nossa cela Tá legal? Porque não vai ter o contato do loro com a aba da cela Beleza? Então vou deixar aqui pra passar pro próximo passo É só você fechar Dar um arremante Pronto Ó o nosso loro passado na cela O de baixo no caso Beleza? Próximo passo agora A gente vai colocar a barrigueira e a cilha da nossa cela Beleza pessoal? A barrigueira Que é essa parte aqui A mais larga no caso Ela sempre fica atrás da cela Tá legal? Então ela vai ficar aqui E a cilha na parte da frente Vamos lá Aqui você passa no meio argolado de trás Passou Vem Dá um arremate Tá no jeito Agora aqui a parte da cilha A parte da frente no caso Aqui por debaixo da aba tem um outro meio argolado aqui Tá legal? Você vai vir aqui e passar Dá um arremate Regula aqui pra ficar bonitinho Bom Pronto Um outro ponto importante aqui também Segura aqui por favor Um outro ponto importante aqui A fivela do loro aqui Ela vai ficar entrando em contato aqui com a parte de baixo da aba Beleza? Então aqui o ideal é você fazer o seguinte Você faz o movimento Com a mão direita você puxa pra baixo E com essa daqui você vai empurrar pra cima Ó Ela vai subir E vai encaixar aqui Que é a parte apropriada pra fivela ficar lá Ela não entra em contato com o couro Então não vai ferir o couro da cela Beleza? Agora aqui você tranca Pronto Ok O lado direito O lado direito já tá tudo completo Agora a gente vai partir pro lado esquerdo da cela Vamos virar ela aqui Agora a gente vai começar com essas duas pecinhas aqui Beleza? Aqui não tem muito segredo não Tem dois furinhos aqui no caso Você vai passar Ó Passou aqui no primeiro furinho Passa no segundo Vem aqui Trava com os dois dedos Pra fazer uma pressão Pra eles ficarem bem unidos no caso E dá um nó Puxa com os dois dedos de novo Pra dar pressão Dá outro nó Pra garantir Mesma coisa aqui ó No segundo meio argolado da cela Da frente Pegou Passou 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 aqui Trava E dá dois nós Não dá só um nó não Porque corre bastante risco Desse um nó só Ele ser fraco E abrir aqui Isso daqui é onde vai apertar no seu animal Então tem que tá Bem seguro aqui no meio argolado da cela Beleza? Agora aqui pra finalizar Esse outro loro aqui Eu vou passar por cima da aba Pra vocês verem no caso Ó Você pegou Passa aqui Tá legal Faz um formato com Três dedos de vocês Três ou dois no caso E um formato de gancho Pra dar aqui um apoio Pra correia do loro E você conseguir puxar Aqui no caso Ó Puxou Aquele mesmo movimento Com a mão direita Você empurra pra cima Com essa daqui Você faz pressão pra baixo Com o óleo E deslizando No caso Pegou Puxou Vem aqui Finaliza Fecha Passa aqui Passa aqui também Pra ficar bem envolvido E pronto Tá feito A sua cela tá arriada Tá no jeito de você Exatar a barrigueira e a cílio Aqui no caso E colocar no seu animal Apertar nele no caso Partir pra montaria Dois segredos Dois segredos aqui no caso O loro aqui por cima da aba Ele é muito bom Porque isso te dá Uma liberdade de movimento Incrível Pra você trabalhar em pista Concurso de marcha também Beleza? E fazer treinamentos também No caso É muito bom Porém o loro aqui em cima da aba Acontece muito do loro Ferir A aba da cela Porque a própria correia Com o tempo Ela vai rissando Na aba aqui no caso E vai desgastando A tinta O brilho E toda a parte aqui Da manutenção que a gente faz A tratação que a gente faz Aqui no couro Beleza? Então Aqui o loro por cima da aba É muito bom você usar Pra treinamento de pista E concurso de marcha Ok? Se for pra cavalgada e passeio Eu sempre indico Usar dessa forma aqui Que é o loro por debaixo da aba Beleza? Assim vai preservar A beleza da aba da sua cela E prolongar também A vida útil dela Com mais beleza Com o passar do tempo Tá legal? Espero que vocês tenham gostado Compartilha pra todo mundo Que tem essa dúvida Se você tinha essa dúvida Agora eu espero que acabou ela Tá legal? E vamos partir Vamos arrear a sua cela Colocar no seu animal E partir pra cavogar Beleza? Um abraço Valeu turma!